Bom dia! Boa tarde, boa noite e sejam muito bem vindos a mais um vídeo! Eu sou o Cerverissimo E tá chovendo pra cacete aqui onde eu tô Mas eu não tô nem aí porque eu preciso gravar esse vídeo Esse episódio foi incrível! Esse episódio foi tudo que um episódio de Ordem Paranormal precisa Tem que ser e a gente ama que seja Na minha opinião, talvez o melhor episódio de todas as temporadas Talvez, eu não gosto de falar isso depois que o episódio saiu Porque a gente tá muito no hype ainda Mas talvez seja Esse episódio teve tudo cara, teve lutas incríveis, fantásticas Teve momentos de personagem incrível, fantástico Teve interações helárias, divertidas Teve momentos tristes, tristes Que dói, dói, machuca Teve plot twist, plot point Explicação de lore Teve tudo de bom, mano! Eu acho que não tinha um episódio melhor Uma maneira melhor de terminar Essa primeira parte de Ordem Paranormal Calamidade Do que dessa forma Eu gostei demais e tem muita coisa pra falar Mas não se preocupem Porque agora a gente tem bastante tempo pra falar essas coisas Já que esse é o último episódio Antes da pausa Então, enfim, é Vai ter uma coisinha ou outra pra falar aqui E durante a pausa Até calamidade voltar também Eu vou fazer várias teorias Vai ter vários vídeos diferentes aqui no canal Tô com várias ideias Vai ser legal, vocês vão gostar Enfim, perdoa pela chuva novamente E vamos falar desse episódio Vamos falar sobre o que aconteceu Cara, o episódio começou me destruindo já Assim, abriu o episódio Morte Tristeza, dor, sofrimento de cara Assim, mas não dá nem tempo Entendeu? Já abre já com cutscenezinha do Joey E é isso, mano Às vezes eu acho que o Celbit Ele quer matar os espectadores dele de desidratação, entendeu? Ele quer, mano Ele quer deixar a gente em um estado de choque Eu não sei o que o Celbit quer fazer, mano Cara, aquela cutscenezinha do Joey Ela me pegou de um jeito que coisas não me pegavam fazia tempo Ficou muito bem feitinho Ficou muito legal, mano Eu gostei muito da cutscene Foi muito emocionante ver a transição do Joey Guerreiro pro Joey mais criança Pro Arthur depois Vendo tudo isso chorando com a cena Aí eu já tava chorando, tá? Começou o episódio e já tava chorando Mas mal sabia eu Que as minhas lágrimas nesse episódio Não iam acabar por ali Na verdade elas estavam mal começando Mas enfim Teve ali essa mini despedida pro Joey Essa mini cutscene de despedida do Joey E a gente prossegue pra chumbrecar o Kian A gente já sabia que o Kian ia ser derrotado E graças a Deus ele foi realmente derrotado Ele perdeu ali momentaneamente Aquela batalha ele perdeu Eu curti o resto da luta Foi extremamente tensa O Kian apesar de já estar todo fodido Não tinha mais ritual Ele ainda metia pressão Ainda tinha medo O Kian ainda botava medo Apesar de ele estar claramente desesperado E ele perdeu Ele sabe que ele perdeu Pelo menos ali por enquanto Mas... Ele ainda botava medo Porque ele ainda era muito forte Sabe? Mas enfim Ele tava... Muitas pessoas contra ele Muitos agentes experientes e fortes contra ele Ele não tinha muito o que fazer Ele ainda conseguiu matar o T-Bag Inclusive Pô a Zero 1 Tu fez um trabalho ótimo com o T-Bag O T-Bag foi um dos personagens Eu sinto que de todo ordem O Zero foi um dos que melhor interpretou E foi até a raiz do personagem Sabe? O T-Bag tomava as decisões que o T-Bag tomaria mesmo Sabe? O Zero... Pra primeira vez dele jogando RPG Eu sinto que ele foi muito corajoso com o T-Bag Com as decisões que o T-Bag tomou Na época que ele comeu o gambá da Artemis lá atrás Que foi com certeza o momento mais memorável do T-Bag Eu falei que eu não gostei da decisão Porque isso deixaria um clima tenso e tal Mas eu também falei Que no ponto de vista do RP Da interpretação O Zero foi um gênio E ele realmente foi um gênio, cara O T-Bag foi absurdo Como personagem E por mais que na época eu não gostei Hoje eu entendo mais Porque a equipe Kian Nunca... A ideia dela Nunca foi ser Uma equipe mais presente Sabe? Não era pra ser tipo o Abutris 2.0 No sentido de Tempo de tela Ou de Interação De... Sabe? De modo geral assim Então eu entendo muito mais hoje O que o T-Bag fez E eu aceito muito mais E eu gostei Hoje em dia eu olhando pra aquela cena Eu acho que ela foi uma boa cena Não é o melhor personagem de toda a história de Ordem Mas foi um personagem incrível Curti muito Tá de parabéns T-Bag e Zada Foi incrível o T-Bus Vou sentir saudade dele Comendo o bicho dos episódios, mano O Rubens quase foi Mas por muito pouco o Rubinho não foi, mano Nossa, eu fiquei desesperado Quando o Kian pegou o Rubens assim Inclusive eu não entendi Por que o Phelps não teletransportou Por que o Rubens não se teletransportou Pra longe do H1 do Kian, sabe? É tipo Pode ser que ele não tinha PE Mas eu não acho que ele gastaria 4 PE Pra um teleporte normal Porque tipo, não era reação Não era tipo Um teleporte a longa distância Ele não tava levando ninguém com ele, sabe? Era só um teleporte normal Então eu acho que o Rubens tinha PE sim Pra se teleportar Quando o Kian pegou o Rubens Eu falei Pronto, logo o Rubens O pior refém que você podia ter pego Era o Rubens Que é o único que consegue sair sem problemas Tá ligado? Do H1 do Kian Mas aí ele não se teleportou E ele ficou nessa sem se teleportar E eu fiquei Mano, por favor Rubens Sai daí Aí quando o Phelps teve Finalmente a ideia de se teleportar Já era tarde Porque o Kian já tinha Já tinha chegado o turno do Kian Ele ia finalizar o Rubens Mas por sorte O Arthur Tava com o coração E deu pra ele E ele segurou mais um turno ali O que fez o Kian Pra meio que deixar ele Enfim Foi Foi por pouco Mas foi Se o Rubens tivesse morrido Eu ia despencar Mano, eu não aguento mais chorar Mano, nesse episódio Chorei demais Fora que seria meio um desperdício Porque teve muita cena incrível Com o Rubens nesse episódio Mano, esse episódio Acho que foi o melhor episódio Do Rubens Como personagem, velho Ele fez muita coisa É, ele contribuiu demais Ele foi muito O RP Eu acho que o Phelps Nunca se deu tanta liberdade Pra interpretar com o Rubens Que nem ele se deu hoje Sabe? Até nos momentos com o anfitrião Que tecnicamente era pra ser Os momentos de mais brilho Do Rubens, né? Que ele mais teria momento de personagem Ele não falou tanto E eu senti um pouco a falta do Rubens Nos momentos de discussão Encontro com o anfitrião Sabe? Agora, hoje, mano O Phelps deixou o Rubens brilhar Mano, eu adorei a interpretação do Phelps Hoje O Rubens falou muito mais Do que ele costuma falar Foi bem legal Enfim, eles dão o golpe final No Kian O Arthur Dá o golpe final no Kian E ele desmaia Mas ele não morreu ainda Porque ele não morre No Kian É imortal Porque ele é um Ele é uma relíquia Ele é uma entidade, né? Do outro lado Então ele não pode ser morto Mas ele é contido, né? O Kian O anel Que o Mark Tava com ele Que ele trouxe pro Veríssimo Era pra conter o Kian realmente Não sei o que é esse anel Porque ele tem esse poder Qual De onde veio Mano Tem muita coisa pra ser respondida ainda Mas Beleza Esse anel tava lá E funcionou Outra coisa que a gente fica sabendo Nesse meio tempo É que a Magistrada morreu Ela realmente morreu E eu não achei que ela tinha morrido Eu só achei que ela tinha entumaiado Ou sei lá Mas ela morreu mesmo, mano Então hippie Magistrada Eu gostava muito dela Talvez Um dos únicos do fandom Que gostava da Magistrada Era eu, mano Não sei Eu desconheço O porquê a galera Desgosta tanto dela Mas Aparentemente a galera não gosta Então enfim Fiquei muito triste Quando eu descobri que ela morreu Foi, mano Toda cena ali depois Que o Dante acaba com todos os corpos Foi tudo muito Muito triste No Aftermath do Kian E esse episódio De modo geral Ele foi triste Mas ele também foi feliz Ele também foi animado Foi pra cima Foi pra baixo Sabe? Foi muito uma montanha russa esse episódio Então tipo O Kian ali é derrotado E é um momento de vitória Mas ao mesmo tempo Tipo o Joey morreu Sabe? O Dami O Boris morreu O Chibas Entendeu? Um monte de morte aconteceu Foi complicado, mano Foi complicado Mas a Ordem Finalmente venceu Pela primeira vez Uma batalha Não a guerra Ainda não Uma batalha E agora a Ordem Tem duas relíquias A relíquia do conhecimento E a relíquia da energia Faltam duas 50% das relíquias Já estão na nossa posse Não sei se vai continuar assim Porque as relíquias Estavam no mesmo cofre do Kian E a gente viu o que aconteceu Com o Kian No final do episódio Mas enfim Eu já chego lá Vamos falar agora Do pós-Kian Da pós-briga do Kian Onde todo mundo volta Para a mansão Leone Acompanhado do Damir E vou falar também De todo o rolê do Damir Da Karina Ter conversado com ele Ter perdoado ele Entre aspas Assim todo mundo Meio que Deixou ele ali De boa na dele Depois ele foi preso Mas tipo Só de não terem matado O Damir Ele já se deu muito bem Eu tentei Não ler muito o chat hoje Porque era um episódio Muito especial Mas assim que Eu dava uma olhada as vezes E eu vi que a galera Estava muito dividida Nessa questão Tipo Será que realmente A Karina Ela está perdoando o Damir Muito fácil O Damir fez muita merda Para a Karina Com a reação da Carla Depois Mais para frente No episódio Que a Carla Fala que não concorda Com a Karina De entre aspas Perdoar o Damir Eu vi muita gente também Que ficou puta com o Verissimo Porque ele falou Para os adultos Prenderem o Damir Falei assim Cara você queria que o Verissimo Fizesse o que cara? O maluco estava do lado do Kian Há 10 minutos atrás Ele matou a família Leone Inteira Foi um massacre na família Do aliado Do amigo dele Há tipo Um dia atrás Mas é óbvio Que o Verissimo Vai mandar prender esse cara Tipo O que vocês queriam Tá ligado? Por mais que a Karina Entre aspas Perdoou ele Por mais que O Arthur E o Dante Não veem problema Em deixar o Damir Lutar com eles O Verissimo É o líder da ordem cara Se ele manda Que é para fazer É para fazer E é totalmente compreensível Ele virar e falar assim Irmão você matou A família dos meus aliados Toda Tipo um dia atrás Você não vai andar por aí No meio da minha família De boas E tipo o Verissimo Ainda falou Você pode lutar Do nosso lado O Verissimo falou Quando for a hora Você vai lutar do nosso lado Mas você não vai andar Livremente pela minha Ao redor da minha casa Da minha família Então tipo o Damir Vai ser liberado Para ajudar a ordem Na luta contra o diabo Quando eles forem voltar Para a carpazinha O Damir vai com eles Sabe? Então por mais que A Karina perdoe ele O Verissimo não tem Nenhuma obrigação E fazer isso E no fim é ele que manda Sabe? O Balu perdoando o Damir Eu achei que fez muito sentido O Balu não perdoou o Damir também Né? Ninguém perdoou o Damir de verdade Foi tipo Eles aceitam que o Damir Exista perto deles É um termo melhor Uma forma melhor De falar Então mano Eu não sei o que a galera esperava Não sei se a galera esperava Que o Damir fosse imediatamente perdoado Por todos os pecados dele E que ele ia se juntar aos Abutres E eles seriam Uma família Feliz Tá ligado? Não Nunca Isso nunca ia acontecer Sabe? O Damir pode até tipo Lutar ao lado dos Abutres Mas eu nunca Eu não acho que ele vai Um dia tipo Vestir o broche dos Abutres Assim tipo É Abutre caralho Tá ligado? Eu acho que não Por mais que o Arthur falou Tipo Ah se te perguntarem Quem fala que é dos Abutres Não é a mesma coisa Que vestir o broche dos Abutres E lutar ao lado deles Se sacrificar por eles Lutar as batalhas com eles Tipo Sabe? Herdar a vontade daqueles que Morreram Nas gerações passadas Nos conflitos Nas guerras passadas É diferente Foi mais o Arthur tipo Ah mano Se te encherem o saco Aí você fala que é Que tá com a gente E é nóis E muita coisa acontece na Mansão Leone Tem muita interação legal De personagem Eu não vou lembrar Todos os momentos Da Mansão Leone Que aconteceram Porque foram vários Mas teve vários momentos de É... Caralho Mano do céu Desculpa gente Tá caindo o mundo aqui na minha cidade Enfim Ok Vamos lá É... Eles voltam pra Mansão Leone E tem vários momentos legais Eu vou falar os que eu lembrar aqui É... O Balu pegando sorvete foi muito legal Ele sai e vai pegar sorvete e volta E os agentes tudo tipo Fodido da missão Chega o Balu no meio da mansão Sorvete Todo mundo vai pegar sorvete Mano eu amei essa cena Amei Nossa... O Balu recuperou muita sanidade de todo mundo também Foi muito fofo mano Eu amei demais É... Gostei muito dos momentos Balu e Ivete também foi muito bom né Depois tem o super momento Balu e Ivete mais pra frente Mas na mansão também foi muito legal A conversa da Karina com a Carla Também foi legal É... Tudo... Elas meio que discutiram o que eu acabei de falar sobre o Damir e tal É... Sobre a decisão da Karina de ter perdoado ele É... Teve o Dante fundindo o martelo O machado do Balu de novo Com o ritual dele Achei muito foda também O Dante Sacada muito boa Curti muito aquela parte que tava todo mundo se preparando pra ir embora E aí o Rubens chega no... Eu amei o Rubens nesse episódio cara Mas o Rubens chega no Damir E enfia o dedão no peito dele assim e fala Aproveita essa segunda chance Porque muita gente queria ter e não tem Tá ligado? Nossa, muito foda o Rubens Enfim, teve muita coisa Talvez eu fale tudo certinho Na... Em uma possível parte 2 Em possíveis impressões finais desse episódio Vamos ver Se eu esqueci muita coisa que eu acho que eu esqueci Eu falo E a gente vai direto pro Brasil de novo Onde muita coisa acontece Primeiro... Vamos por partes A Karina ela fica turistando No Brasil As vezes junto com o Balu Eles ficam andando por aí Vendo o que tem de legal pra fazer em São Paulo Já adianto que não é muita coisa O próprio Balu disse que não sabia o que tinha pra fazer Enfim, eles procuraram Acho que eles encontraram uma coisinha legal ou outra O Arthur e o Dante Ficaram trabalhando na sala Que o Sr. Veríssimo preparou Pra conter o Kian e as relíquias Cara... Eu até falei isso no Twitter A sala foi feita especificamente Pra conter o Kian e as relíquias Pra ninguém entrar Literalmente Algumas horas depois Que a sala é finalizada Ela é invadida Cara... É inacreditável A ordem... A base da ordem É o local menos seguro do mundo É tipo... Aonde a ordem Decidir fazer uma base O lugar é automaticamente atacado É tipo... Instantâneo Mas enfim... Eles ficam trabalhando aí Nessa base Supostamente super segura O Dante fica analisando Os objetos paranormais Que eles encontraram A Agatha também Apesar de toda machucada Com o ferimento da Lâmina do Medo Que aparentemente fica ali Achei muito interessante Que tipo... A Lâmina do Medo Ela é uma ferida meio irregular Ela não fica parada E ela não... Parece que não dá pra curar ela Quer dizer... Deve ter um jeito de curar Não é possível que vai ficar ali pra sempre Mas... Tá ali... Eu acho que... Eu espero que fique curado Eu não quero que a Agatha fique... Morrendo... Literalmente morrendo Durante todo o resto de calamidade E a gente tem finalmente A cena do Rubens Encontrando o Johnny De novo, cara Eu falei em algum vídeo Eu não lembro qual foi É que seria incrível Uma reunião do Johnny Com o Rubens e o Balu Seria uma das melhores cenas Que faria o personagem do Rubens E eu não poderia estar mais certo No que eu falei nessa época Eu não lembro que vídeo Não lembro quando Sei que eu falei Que Balu, Johnny e Rubens Se encontrando Seria a melhor coisa do mundo E realmente foi Uma pena que o Johnny Tá em coma, né? Eu achava que o Johnny Tava tipo... De cadeira de rodas Ou alguma coisa assim Na casa do Rubens E tipo... Dos dois, sabe? Eu achei que... Talvez não dos dois Mas tipo... Que o Johnny tava De cadeira de rodas Na casa dele E o Rubens visitava ele Às vezes E conversava com ele Eu achava que era Alguma coisa assim Por causa dos áudios Que o Rubens ficava mandando Eu pensava assim... Pô, o Johnny tá vendo então, né? Mas não, aparentemente Ele tá em coma E ele tá ali Nos batimentos cardíacos 60... Batimentos por minuto, né? E mano, por um momento Eu achei que o Alan ia entrar Fiquei... Fiquei muito animado Mas ele não entrou Eu me pergunto Se o Alan vai interpretar O Johnny de novo Em algum momento, cara Se o Rubens ficar vivo Até o final, mano O Alan tem que interpretar O Johnny pelo menos uma vez, mano O Johnny tem que acordar Do coma dele Do transe dele Pelo menos mais uma vez Eu preciso ver o Johnny, mano Conversando normalmente, velho Eu preciso mesmo Eu preciso demais Cara, o Rubens conversando Com ele foi tão bom Nossa, foi uma cena incrível O Rubens, ele é... Parece que ele é totalmente Diferente na presença do Johnny Assim, sabe? Ele é muito mais alegre Ele fala muito mais Ele... O Rubens parece que ele Ele se torna uma pessoa Muito mais animada Quando o Johnny tá ali Conversando com o Johnny Ele parece outro personagem, mano E tipo Eu imagino que o Balu O Balu, inclusive Conhecia o Johnny, né? Curti demais, mano Que o Balu tava ali Nossa, foi uma cena incrível Foi um... Acho que foi a melhor cena Do Rubens Uma das melhores cenas Do Rubens Ele reencontrando o Johnny Finalmente Ele... A gente finalmente Vendo ele e Conversando com o Johnny, né? E foi muito simbólico também, né? Que o Balu agora É meio que o... A nova dupla, entre aspas Do Rubens, assim E ver eles finalmente Se encontrando Nossa, foi muito legal Eu amo o Balu, mano O Balu e o Rubens Eles são tão preciosos, velho Eu amo eles Em um nível inacreditável E depois, né? Falando no Balu A gente tem a cena incrível Da sinuca É... O Balu e o Rubens Tirando um x1 O Rubens claramente Humilharia o Balu, né? Mas a Ivete Deu o recado ali pro Rubens Tipo assim, é... Quem ganhar vai ter que me beijar Meteu o Tristan ali, né? E aí, pô... O Rubens não ia... Não ia deixar o Balu perder essa chance E finalmente o beijão ocorreu Entre Balu e Ivete Fanservice aí Espero muitas coisas desse casal, hein? Na parte 2 Veremos o que o futuro reserva Pra esses dois Foi uma cena muito legal também Foi uma das cenas mais legais É... Não só desse episódio Mas do RPG todo Esse episódio teve muitas... Cara... Todas as cenas desse episódio De luta De tristeza De comédia De fofura Todas as cenas Elas sim Estão na lista das melhores cenas De cada sentimento, sabe? Tipo, a batalha contra o Kian Foi uma das melhores De... De... De ordem Os momentos cômicos engraçados Tipo, a sinuca Tipo, o sorvete do Balu Também estão na lista Os momentos... Momentos de tristeza Nossa! Os momentos de tristeza Inclusive, vamos falar agora, né? Do grande funeral que ocorreu aí Pra Cesar, Oliveira Cohen e Joey Joke Mano, eu... Já falei que eu chorei Acho que eu já falei que eu chorei, né? É ridículo, sabe? É um negócio... Não tinha necessidade Tinha necessidade, sabe? Precisava Tipo assim, ah... Eu quero terminar a temporada Só que eu quero matar a metade do meu fandom antes Não precisava, sabe? Não tinha necessidade É que nem, mano Foi que nem no episódio... É... Oito de... De... Desconjuração, né? O... Foi também o episódio antes do hiato, né? Os dois episódios antes do hiato E teve aí uma ironia do destino, né? Uma... Uma divina comédia em ambos os episódios Que... Eles terminaram com um funeral E logo em seguida A base da ordem sendo invadida, né? Ambos eles Mas enfim, eu achei muito lindo É... Todos os discursos ali que aconteceram, mano Todos eles me emocionaram O Samuel falando que não conseguia mais subir pro mestre Depois que o... O Kaiser morreu O... Veríssimo foi muito lindo o discurso dele A Ivete foi muito lindo o discurso dela É... A Agatha também Toda machucada Com uma ferida paranormal Também foi muito lindo o discurso dela E, mano, teve um momento, né? Um momento que me quebrou Em dez partes diferentes Que foram as crianças da mansão chegando E a gente vendo... Finalmente vendo elas novamente E, mano, nossa Foi a cereja do bolo Eu já tava chorando, tá? Eu já tava mal Mas quando elas chegaram e começaram a falar Quando as crianças chegaram Eu... Eu comecei a ter um... Um treco, mano Sabe quando você tem um treco? Eu tive um treco Velho, o... O Hugo falando que fez o herói do... Nossa, mano O herói do... O anjo da noite na força G Aquilo foi golpe baixo, mano Foi um golpe baixo Baixíssimo do Celtic Foi jogar sujo, mano Foi o pior tipo de jogo sujo Nossa, mas eu me acabei quando eu vi isso O Tim levantando o braço Na frente do túmulo do César Cara, eu nem sabia Que eu tinha tanto líquido no meu corpo A esse ponto, sério Eu nem sabia que meu corpo comportava Tanto líquido H2O Na hora que o Tim levantou o... O braço Eu fiquei em choque Eu fiquei... Eu chorei tanto Mas tanto nessa parte Que na hora do plot twist depois, né Do Henry e tal Eu não consegui ver Não consegui reconhecer direito Porque eu... Eu... Minha visão tava turva Até aquela hora Então eu nem reconheci que era o Henry de primeira Mano, foi uma cena triste, pesada É... Eu senti falta dos dragões metálicos Inclusive Eu não sei o que aconteceu com eles Não sei se o Velíssimo pegou o corpo deles Pra onde levou Porque eu não vi o túmulo deles lá Não vi o túmulo deles lá mesmo Não sei se fizeram o túmulo pra eles Não sei se esqueceram o corpo deles Mas assim, eu espero que não tenham esquecido Porque a Semperclauso ficou aberta lá no Coliseu, tá ligado? Alguma hora não é possível Que ninguém vai lá no Coliseu ver o que tá acontecendo Que tipo, toda... Todos os membros da administração do Coliseu estão mortos E tipo, tem uns buracos aleatórios no Coliseu Cheio de sangue pra todo lado Tem uma passagem secreta Que leva pra um bagulho subterrâneo Cheio de símbolo estranho E estátua bizarra Tudo sangue pra todo lado, tá ligado? Eu fiquei muito curioso pra saber o futuro do Coliseu, né? Se o mundo não vai estar sabendo que Aparentemente aconteceu uma guerra no Coliseu Ninguém ouviu, tipo, tiros e explosões e gritos Vindo do Coliseu, não Na vizinhança, tá ligado? Enfim, a ordem tem os contatos dela O Veríssimo dá o jeito dele, né? Espero que De alguma forma isso se resolva E... Falando no Veríssimo A gente tem uma revelação Uma revelação e tanto no final desse episódio O Veríssimo aparentemente Vai de aposentadoria, mano Ele parece que não vai mais Ter as condições propriamente ditas De continuar na ordem Parece que ele tem um destino Que ele tem que enfrentar E ele falou, mano Ele, pelo jeito, sabe como vai morrer O Veríssimo desde sempre Eu não sei como, porquê Não sei de onde ele tirou isso Mas parece que ele sabia Há bastante tempo já Como vai ser a morte dele E é por isso que ele Confrontou o King E falou assim, me mata Porque ele sabia Que a morte dele não era ali Então que eu não podia matar ele E eu não sei, mano Tem muita coisa Que a gente pode tirar disso A Mia não apareceu até agora, né? Então tipo, é difícil A gente saber o que vai acontecer Mas assim, o Samuel tá ali O Samuel tá normal Ele é o único personagem confirmado De enigma do medo Que tá aparecendo E tá interagindo E sabe, não tem nada de errado Com o Samuel Quer dizer, o Veríssimo também Mas tipo, vocês entenderam O Veríssimo A gente tá tendo dicas Que ele tá relacionado Ao enigma do medo Que tá vindo aí Mas a Mia Ela sumiu completamente O Samuel não O Samuel parece que tá Suave Não tem nada acontecendo Não tem nenhum destino Que ele precisa cumprir Enfim, mano Onde está a Mia? O que o Veríssimo vai fazer? Pra onde ele vai? Claramente ele vai sumir agora, né? E aí a Mia vai Não sei o que a Mia tá fazendo Provavelmente ela vai chegar E falar assim, irmão Cadê o meu pai? E aí vai começar o enigma do medo Ou talvez o enigma do medo Já começou É porque tipo, o começo do jogo Tecnicamente é quando o Veríssimo some, né? E pelo jeito isso tá muito próximo de acontecer Inclusive O Arthur é o único que sabe que o Veríssimo sumiu Tipo, pelo jeito o Arthur é o único que sabia que o Veríssimo ia sumir O Veríssimo falou, tipo Essa é uma conversa que vai ficar entre nós dois Então, será que o Arthur vai liderar a Ordem nessa segunda parte de calamidade? É o que eu espero, né? Que vai acontecer E nossa, vai ser muito foda se o Arthur realmente liderar a Ordem E eles forem pra Santo Berço pegar a Relíquia de Morte, né? Tô muito curioso Espero que as respostas estejam cada vez mais próximas aí Espero que a gente entenda um pouco mais sobre isso Na parte 2 E porque eu quero ter pelo menos alguma ideia, né? Pra enigma do medo E o episódio termina com a fatídica conversa Entre Henry e Leonardo Gomes, né? Entre Kian O Henry é um marcado aparentemente O Bastet agora tá com o Henry, né? Controlando o Henry aí Pelo jeito, o Henry e o Diabo é tipo um bagulho Hulk e Bruce Banner, tá ligado? Ou Ed Brock e Venom Os dois convivem no mesmo corpo ao mesmo tempo Só que tipo, às vezes, um controla o outro e tal E tipo, pelo jeito, até agora Esse momento todo, o Diabo, né? Que é o Celbit Tava mostrando a cara Mas pelo jeito, o Bastet, que é o Henry Tava lá também esse tempo todo Atrás, enquanto o Diabo falava E eu me pergunto como o Henry virou um marcado, né? Por que o Henry virou um marcado E como ele conseguiu a relíquia de sangue, né, mano? Que rolê foi esse com o Henry? O cara saiu de um ocultista relativamente fortinho Pra um portador de relíquia marcado, sabe? O design novo dele tá muito louco E eu estou muito animado pra ver o Bastet interpretando ele Quero muito saber o que é esse pacto Que o Diabo vai oferecer pro Kian Assim, na teoria, eu não entendi muito isso Porque, tecnicamente, o Diabo É pra odiar o Kian, né? Porque o Kian é de conhecimento Então, não sei porque do nada ele tá Se oferecendo a fazer um pacto com o Kian Mas, enfim... E as relíquias estão lá, mano Do lado dele Tipo, a relíquia da energia Que é a relíquia que precisa Pra destruir a relíquia da morte Que é a que precisa pra matar o Diabo, tá ligado? Então, se ele simplesmente pegar a relíquia Da energia ali, que é a espada do Joey Simplesmente ninguém mais derrota a relíquia da morte E, portanto, ninguém mais derrota ele, sabe? Então, assim, não sei o que ele vai fazer Não sei se ele vai pegar a relíquia ou não, né? Até porque ele é um marcado, né? Ele é o Bastet Então ele pode fazer o que ele quiser Mas sei lá, mano É muito confuso Eu vou fazer várias teorias Vou fazer vários vídeos sobre tudo isso Durante esse ato Agora essa pausa que a gente vai ter Vai ter muita coisa pra falar Vai ter muita coisa pra fazer E eu espero que vocês continuem comigo Ouvindo o que eu tenho a dizer As bobagens que eu tenho pra falar Como vocês sempre estiveram Esse foi um episódio incrível E eu me sinto muito sortudo De tá fazendo parte de tudo isso Mesmo que indiretamente Muito obrigado a todos vocês Por terem me ouvido Eu até aqui Por terem me acompanhado Durante todo esse tempo Quase um ano de canal já Dá um like nesse vídeo Se você gostou Se você não gostou Dá um dislike, não tem problema Diz aí embaixo Por que você gostou Por que você não gostou O que você discorda O que você concorda Me segue no Twitter Arroba FanOrdem Entra no meu Discord O link tá na descrição E se inscreve no canal Pra toda a semana Receber mais conteúdo De Ordem Paranormal Eu sou o Serveríssimo E até a próxima Tchau Tchau